É, é porque eu sou dona de casa, né? Dona de casa tem que fazer tudo. Uma saladinha de repolho com tomate e cenoura. Vamos salada. Saladinha, tudo de bom, né? Minha netinha ama salada, tomate. Gosto de tomatinho. Meu preferido mesmo é o tomate cereja. Mas tá muito caro. Muito caro. Ninguém dá conta de comer todo dia, não, porque tomate cereja. Eu volto mais grossinho assim, ó. Porque aí eu esquento um azeite bem quente e coloco, aí fica assim bem, sabe, assim mais crocantezinho. Coloco muito limão e sal. Aí dou uma escardada ali com óleo quente. Aí fica bem macio. Só um pedacinho, só metade. De repolho. Esse aqui já não dá, né? Matinho. Eu gosto de tomar, deixa eu cortando ao meio. Pra ficar assim, só. Vamos lá. Sou meio grossa fazer as coisas. Coisinha é rápida, não gosto que enrolou, não. Rapidinho eu faço. Meia hora eu faço a comida. Ó, salada, vendo, ó. Rapidinho. Tira a bundinha. Acho que eu não vou colocar a cenoura, não. Já tem bastante. Aí eu esquento o azeite, sabe? Só que eu coloco um pouquinho de óleo no meio, bem uma coiazinha só. Aí eu escardo ele assim. E coloco limão. E pronto a minha salada. E pronto a minha salada. E pronto a minha salada.